Música Está no ar, Jornal TV Rio Grande, apresentação Arlindo Rossi Destaques do Jornal da TV Rio Grande Cantor Zé Neto recebeu alta da UTI e foi para o quarto Na polícia, acusado de estuprar enteada de 15 anos Foge de delegacia de Minas após ser preso Acusada de maus tratos, animais, mulher foi presa em frutal Radialista, acusado de estuprar jovem com síndrome de Down Foi preso no interior de Minas Operação policial, apreendeu drogas e veículos em frutal No esporte, hoje vamos falar das possíveis contratações Dos grandes clubes brasileiros para a temporada de 2024 Amanhã, no Estádio Municipal Doutor Maurício Goulart A decisão do Campeonato Amador de Futebol de Pronteira Boa tarde Hoje é sexta-feira, 8 de dezembro Comigo estão repórter Eduardo Mundim Edição de vídeo, Kaique Nascimento e Maria Eduarda Tavares São nossos parceiros no Jornal da TV Rio Grande ML Clínica, da doutora Marta e doutor Leopoldo Magazine da Família Restaurante Churrascaria Sabor Caseiro Drogaria do Wilson Posto de Molas JS Neves Supermercado MF Engenharia em 100 JRB Odontologia Costa do Silva do Macarrão Que está queimando o seu estoque de pisos Laboratório Mário Freitas Atendimento humanitário Porque você merece Automecânica Dantas No Distrito Industrial As notícias em um minuto O restaurante e churrascaria Sabor Caseiro Está esperando sua visita Uma comida saborosa Carnes de primeira E um atendimento familiar Afinal, é uma família à sua disposição Você vai adorar E entrega Barmitex No conforto de sua casa Em fronteira e sem ilusco domínios No comando O Bruno da Lagoa e Aivone Anos de experiência No ramo alimentício O salão de festas Também pode ser utilizado Para aniversários e casamentos Restaurante e churrascaria Sabor Caseiro Na Avenida Minas Gerais No antigo Forno e Vogão Telefone 34 9 98 29 70 78 Fronteira agora tem ML Clínica Medicina Laboral e Saúde A clínica da doutora Marta e do doutor Dopoldo Atendimento de clínica médica, pediatria, ginecologia, psicologia e nutricionista Atuação também com exames como audimetria, teste de acuidade visual, eletrocardiograma e eletroencebulograma Além de prestação de serviços de engenharia de segurança do trabalho, consultorias e treinamentos A ML Clínica já está atendendo Na Avenida João José Pires Número 88 No centro de fronteira Perto do Magazine da Família Telefone 34 984 26 23 21 O que você procura O Magazine da Família tem Roupas, calçados, bolsas, brinquedos, bicicletas e muito mais Tudo de qualidade e preços acessíveis O atendimento caloroso da equipe de vendas é outro diferencial que você vai adorar E você pode ter um super desconto no pagamento à vista Mas pode também parcelar no cartão de crédito Magazine da Família Fica na Avenida José Ferreira 140 no centro de fronteira Telefone e WhatsApp 9 92 22 47 83 A Clínica JRB Odontologia já faz parte da história de fronteira há 11 anos Deixando o sorriso do fronteirense e região sempre mais belo Profissionais especializados a cada tratamento E segue a qualidade desde a recepção até todos os cuidados necessários para a sua saúde e estética Só na JRB você tem checafe digital preventivo ClearCorrect Aparelhos corretores invisíveis Aparelho de ozônio sanitizador Que durante a noite combate qualquer micro-organismo presente no local Sistema interno que armazena todos os dados clínicos do paciente Facilitando assim seu tratamento com aparelhos de última geração Como a FimbreFug Scanner Raio X digital Aparelho de ozônio terapêutico que acaba de chegar Temos lentes de contato Implantes Aparelhos invisíveis E tudo mais que for necessário Para você alcançar o ideal Que você merece O posto de molas JS agora está mais amplo Tudo para melhor atender você, caminhoneiro Serviços de molas, freios, alinhamento, balanceamento, soldas em geral e torno E você, amigo caminhoneiro Além da certeza de um trabalho de qualidade Tem facilidades para o pagamento No cartão ou à vista com desconto O posto de molas JS faz socorro em toda a região Fica na Avenida Marginal da BR 153 No Distrito Industrial Telefone e WhatsApp DTB 17 9 9203 7887 Jornal TV Rio Grande Apresentação Arlindo Rossi Bem, vamos atualizar as informações do cantor Zé Neto Correto? O Zé Neto, da dupla com o Cristiano Deixou a unidade de terapia intensiva A UTI Do hospital de base Ontem à tarde Onde ele estava internado desde a última terça-feira Quando se envolveu em um acidente Na BR 153 Aqui em fronteira De acordo com o boletim médico Divulgado Ontem, quinta-feira O cantor passou por exames de imagem E laboratoriais Que constataram a evolução do quadro clínico Por isso, ele foi transferido para um quarto de enfermaria ontem Não há previsão de alta hospitalar Disse o médico O paciente segue em observação Permitindo a alta para o quarto de enfermaria Diante da gravidade do acidente automobilístico Os médicos consideram a evolução clínica de Zé Neto Bastante positiva Tendo o paciente colaborado de forma importante Com a equipe multidisciplinar Que o assistiu nos dois dias de internação na UTI De estereço do boletim médico Por causa do acidente Essa é uma informação da assessoria do cantor A apresentação da dupla Na festa de peão de Serquilho Em São Paulo Que seria hoje Claro Foi cancelada Outros eventos Também deveram ser cancelados Então ele continua internando Mas agora está num quarto Não mais na UTI E o estado dele é considerado bom Bem, várias pessoas Têm me perguntado pelas ruas Qual a situação atual Dos casos de dengue e chikungunya em fronteira O que se fala pela cidade É que a situação é grave Em relação ao número de casos Que estariam aumentando a cada dia Hoje de manhã Eu mandei um áudio ao secretário municipal de saúde O Jeter Simão Ferreira Convidando-o Para uma entrevista Para que ele levasse Ao conhecimento da população A real situação dos casos De dengue e chikungunya Mas Ele não respondeu Eu fico de ver essa informação a vocês Ok? Quero mandar um abraço Lá para Rio Preto Onde estamos sendo assistidos Pela Fabiana Rossi Pela Gabi Pela Tatiane Aqui pelo Zelão Lá em Iturama Meu grande amigo Comunicador João Quirino Líder na audiência Da Clube FM Muito obrigado João Pela sua audiência também Eu vou para um rápido intervalo E volto Falando de polícia Em 1993 Inauguramos nossa primeira loja Somos grátis A todos os nossos colaboradores Que se dedicaram em servir nossos clientes Todos os dias E desde 2003 Somos eleitos como destaque do ano O setor de supermercados na cidade do Tronteiro E temos o compromisso De levar o melhor a você cliente Pois você faz parte de nossa história Nosso muito obrigado Neve supermercados O barato Ao seu lado Hoje O laboratório Mário Freitas Conta com três unidades Brutal Comendador Gomes E Fronteira Sempre na dedicação Para realizar os exames Com exatidão e precisão Atendimento humanizado Que você merece Hoje Trabalhando com os convênios Alsta Polícia Militar Copasa CACI São Francisco Notre Dame E HB de Rio Preto Funerários como Somuf, ProBem e Global E ainda Descontos imperdíveis Para a população de fronteira e região Através da tabela SUS Parcelando e facilitando sempre na hora do pagamento Realizamos exames toxicológicos para CNH E concursos e de DNA Ansioso para saber o sexo do bebê Também contamos com o exame de sexagem fetal Para você, mamãe Dentre todos os outros exames clínicos laboratoriais Laboratório Mário Freitas Na Avenida Cadiz de Paitanone Férez 154 Ao lado da farmácia da Silvia Telefone 3428 2884 Ou WhatsApp 9 9174 2884 A confiança que todos têm na drogaria do Wilson É fator importantíssimo para a sua saúde Medicamentos dos melhores laboratórios Uma equipe super competente Que te recebe com carinho e sofrimento E no comando A experiência e competência do amigo Wilson A cura da sua doença Tem endereço certo Drogaria do Wilson Na Praça da Vitória No centro de fronteira Telefones 3428 2575 Ou WhatsApp 99735 1110 Vai construir? Fale com a MF Engenharia de ISEM Empresa respeitada no ramo de construções residenciais, industriais e comerciais Uma equipe capacitada para te atender No comando Marcelo Matos MF Engenharia ENSEM Telefone DDD 17 9 9774 9523 E a queima de pisos Continua na construção do macarrão Revestimento retificado De R$ 35,00 Por R$ 32,99 O metro Revestimento de R$ 30,00 Por R$ 25,00 O metro Piso de chão retificado De R$ 34,00 Por R$ 29,99 Ponta de piso Revestimento A R$ 18,00 O metro Corra! Aproveite a queima de pisos Da construção do macarrão Na rua 53 735 Do Ângelo Passueiro Telefone 9 Oitenta e quatro Dezesseis Oitenta e oito Cinquenta e seis Se liga nessa A Automecânica Dantas É o lugar onde a potência e a precisão Se encontram de verdade Aqui manjamos de tudo Motores, elétrica e injeção Seja para sua moto ou carrão Deixa com a gente e sinta a diferença E pra você que está vim de arrasar na pista Chega mais Na consultoria Automecânica Dantas Avaliamos cada detalhe Para garantir que você escolha a máquina perfeita Nos encontramos na Rua 2 Número 625 No coração do Distrito Industrial Bora nessa Traga sua nave E sinta o que é a potência de verdade Automecânica Dantas Onde a paixão pelo motor Ganha vida Jornal TV Rio Grande Apresentação Arlindo Rossi Ontem foi um dia Bastante agitado para a polícia de Frutal No blog do Portari Destaques para pelo menos duas matérias Em uma operação bem sucedida Realizada ontem A Polícia Militar Rodoviária de Frutal Em conjunto com o tático móvel Da Polícia Militar Realizou uma grande apreensão de drogas No bairro Francisco Moron A operação Parte de um mandado de busca e apreensão Resultou na prisão de um indivíduo E na captura de uma quantidade substancial de entorpecentes E bens relacionados ao tráfico de drogas Durante a ação A equipe policial confiscou um quilo e meio De cocaína Dois tabletes de maconha Um pé de maconha em cultivo Além de duas balanças de precisão Também foram apreendidos Um mil cento e quarenta e dois reais Em dinheiro Uma caminhonete Amarok E duas motocicletas Ainda de Frutal Uma mulher foi detida Pelo crime de maus tratos No bairro Princesa Isabel Em Frutal A Polícia Militar compareceu ao local Juntamente com a equipe do centro de zoonoses E encontrou seis animais Sem alimento e água Além de estarem muito magros Os policiais conduziram a mulher à delegacia E os animaizinhos foram resgatados Graças a Deus A Polícia Civil de Minas Está à procura de um homem de 37 anos Ouçam essa história Acreditem Está na imprensa de IBH Que fugiu de uma delegacia Em Araçuaí Que fica no Vale do Jequitinhonha Ele que é acusado De estuprar a enteada de 15 anos Segundo informações O homem compareceu à delegacia da cidade Na terça-feira Junto de um advogado Após estar 24 dias foragido E sem saber Que havia um mandado de prisão Em aberto contra ele Ele deu sua versão sobre o caso Para o delegado Recebendo voz de prisão Logo em seguida O homem Foi levado para o hospital Para fazer um exame de corpo de delito O acusado Retornou para a delegacia Algemado E foi colocado Dentro de uma cela Em determinado momento Ouçam bem O homem conseguiu Abrir a porta da prisão E fugiu Pulando o muro Da delegacia Uma câmara de segurança De um prédio próximo A delegacia Flagrou O momento Em que o acusado De camisa branca Pula o muro E sai correndo pela rua Ele ainda Não foi encontrado O mandado de prisão Estava em aberto Devido a um estupro Procorrido no dia 13 de novembro De acordo com informações De familiares Da vítima Na data do crime A irmã da jovem Viu o homem estuprando A enteada Dentro de casa Ela gritou pela mãe Que chamou a polícia militar E o conselho tutelar Mas ele conseguiu fugir da casa Antes da chegada dos policiais E estava foragido Desde então E durante a terça-feira O homem ainda ligou Para a mãe da vítima E fez ameaças Pedindo para que ela Retirasse a queixa contra ele A reportagem do jornal O Tempo De Belo Horizonte Entrou em contato Com o delegado Doutor Ciro Roldão Que investiga o caso Ele disse que Já abriu Procedimento interno Para investigar Como o suspeito O acusado Fugiu da delegacia Claro É o mínimo Que tem que se fazer Como é que um cara Colocado numa cela Abra a porta da cela Pula o muro Ninguém vê nada O que está acontecendo gente Aí fica feio para a polícia E essa então Um homem de 52 anos Foi preso Quarta-feira Acusado de estuprar Uma jovem De 24 anos Isso aconteceu em Abreu Campos Na zona da Mata Mineira A vítima A vítima É portadora De síndrome de Down As investigações Iniciaram após a jovem Acompanhada da mãe E das irmãs Registrar a denúncia Na delegacia de polícia Em Abreu Campo Aos policiais A jovem disse que O homem Ateria Aterido para a rádio Ele é radialista Onde trabalha Com a promessa De presenteá-la Com um notebook A jovem Que é apaixonada Por jovens Queria comprar Queria comprar um computador E por isso Aceitou Encontrar com O radialista Quando chegou A rádio Ela contou isso Na polícia A moça foi levada Para o banheiro Trancada no cômodo Quando ele Abusou da jovem Com a denúncia A equipe da polícia Civil de Minas Foi até a rádio Mas ela estava fechada Em buscas Pela cidade O homem foi localizado E abordado Em via pública A prisão Foi ratificada Comunicada Ao judiciário E o preso O radialista Caminhado Ao sistema Prisional E lembre-se Não provoque A chegada Da polícia Para não virar notícia O restaurante E churrascaria Sabor Caseiro Está esperando Sua visita Uma comida saborosa Carnes de primeira E um atendimento Familiar Afinal É uma família A sua disposição Você vai adorar E entrega Barmitex No conforto De sua casa Em fronteira E sem E nos condomínios No comando O Bruno Da Lagoa Da Lagoa E a Ivone Ano de experiência No ramo alimentício O salão de festas Também pode ser utilizado Para aniversários E casamentos Restaurante E churrascaria Sabor Caseiro Na avenida Minas Gerais No antigo Fome Fogão Telefone 34 9 98 29 70 78 Fronteira Agora tem ML Clínica Medicina Laboral E Saúde A clínica Da doutora Marta E do doutor No povo Atendimento De clínica Médica Pediatria Ginecologia Psicologia E nutricionista Atuação também Com exames Como Audimetria Teste De acuidade visual Eletrocardiograma E eletroencebulograma Além De prestação De serviços De engenharia De segurança Do trabalho Consultorias E treinamentos A ML Clínica Já está atendendo Na avenida João José Pires Número 88 No centro De fronteira Perto do Magazine da família Telefone 34 984 26 23 21 O que você procura O Magazine da Família tem Roupas Calçados Bolsas Brinquedos Bicicletas E muito mais Tudo de qualidade E preços acessíveis O atendimento caloroso Da equipe de vendas É outro diferencial É outro diferencial Que você vai adorar E você pode ter um super desconto No pagamento à vista Mas pode também parcelar No cartão de crédito Magazine da família Fica na avenida José Ferreira 140 No centro De fronteira Telefone E o WhatsApp 992 222 Tentivo Clear 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 Correct Aparelhos Corretores Invisíveis Aparelho Desônio Sanitizador Que durante a noite Combate qualquer Microorganismo Presente no local Sistema interno Que armazena Todos os dados Clínicos Do paciente Facilitando assim Seu tratamento Com aparelhos De última geração Como a Fimbre Fuji Scanner Raio X digital Aparelho de ozônio Terapêutico Que acaba de chegar Temos Lentes de contato Implantes Aparelhos invisíveis E tudo mais Que for necessário Para você alcançar O ideal Que você merece O posto de molas JS Agora está mais amplo Tudo para melhor Atender você Caminhoneiro Serviços de molas Freios Alinhamento Balanceamento Soldas em geral E torno E você Amigo caminhoneiro Além da certeza De um trabalho De qualidade Tem facilidades Para o pagamento No cartão Ou à vista Com desconto O posto de molas JS Faz socorro Em toda a região Fica na avenida Marginal da BR 153 No distrito Industrial Telefone e whatsapp DTB 17 9 9203 7887 Jornal TV Rio Grande Apresentação Arlindo Rossi Hora da gente falar Sobre a previsão Do tempo Tá Para a fronteira Primeiro A previsão É de pancada De chuva À tarde À noite Aliás Ontem também Tinha a mesma Previsão Mas a chuva Não apareceu Quem sabe Vem hoje A temperatura máxima Para a fronteira Nesta tarde De sexta-feira Está na casa Dos 38 graus Tá bom Se prepare Para a frutal E para a nova Granada Também Com previsão De chuva rápida Nesta sexta-feira 34 graus É a máxima Prevista Ok Eu quero lembrá-lo De que amanhã Sábado Tem mais um Bazar Beneficente Promovido pela Igreja Assembleia de Deus Ministério de Fronteira Do Pastor Reginaldo A renda É para a construção Do prédio próprio Da igreja Tá Olha Roupas e calçados A partir de um real Apenas Fica ali A igreja Na avenida Abdo Férez Em frente ao Estádio Municipal Dr. Maurício Goulart Vai das nove Às quatro Da tarde Amanhã Sábado Certo? Em um minuto Eu volto E volto Falando de esportes Em 1993 Inauguramos Nossa primeira loja Somos grátis A todos Os nossos Colaboradores Que se dedicaram Em servir Nossos clientes Todos os dias E desde 2003 Somos eleitos Como destaque do ano O setor de supermercados Na cidade do Fronteira E temos o compromisso De levar o dinheiro A você cliente Pois você faz parte De nossa história Nosso muito obrigado Neves Supermercados O barato Ao seu lado Hoje O laboratório Mário Freitas Conta com três unidades Brutal Comendador Gomes E Fronteira Sempre na dedicação Para realizar os exames Com exatidão E precisão Atendimento humanizado Que você merece Hoje Trabalhando com os convênios Alsta Polícia Militar Copasa CACI São Francisco Notre Dame E HB de Rio Preto Funerários como Somuf ProBem E Global E ainda Descontos Imperdíveis Para a população De fronteira E região Através Da tabela SUS Parcelando E facilitando Sempre Na hora Do pagamento Realizamos Exames Toxicológicos Para CNH E concursos E de DNA Ansioso Para saber O sexo Do bebê Também contamos Com o exame De sexagem fetal Para você Mamãe Entre todos os outros Exames Clínicos Laboratoriais Laboratório Mário Preitas Na Avenida Cadiz de Paitanone Férez 154 Ao lado Da farmácia Da Sílvia Telefone 3428 2884 Ou WhatsApp 9 9174 2884 A confiança Que todos Têm Na drogaria No Wilson É fator Importantíssimo Para sua saúde Medicamentos Dos melhores Laboratórios Uma equipe Super competente Que te recebe Com carinho E socorro E no comando A experiência E competência E competência Do amigo Ilson A cura Da sua doença Tem endereço Certo Drogaria do Ilson Da Praça Raditória No centro De fronteira Telefones 3428 2575 2575 Ou WhatsApp 99735 1110 Vai construir Vai construir? Fale com a MF Engenharia De 100 Empresa respeitada No ramo de construções Residenciais Industriais E comerciais Uma equipe capacitada Para te atender No comando Marcelo Matos MF Engenharia Em 100 Telefone DDD 17 9 9774 9523 E a queima de pisos Continua Na construção Silva Do macarrão Revestimento Retificado De 35 reais Por 32,99 O metro Revestimento De 30 reais Por 25 reais O metro Piso de chão Retificado De 34 reais Por 29,99 Ponta de piso Revestimento A 18 reais O metro Corra Aproveite A queima de pisos Da construção Silva Do macarrão Na rua 53 735 Do Ângelo Passueiro Telefone 9 84 16 88 56 Se liga nessa A Automecânica Dantas É o lugar onde a potência E a precisão Se encontram de verdade Aqui manjamos de tudo Motores Elétrica Injeção Seja para sua moto Ou carrão Deixa com a gente E sinta a diferença E pra você que está Vim de arrasar na pista Chega mais Na consultoria Automecânica Dantas Avaliamos Cada detalhe Para garantir Que você escolha A máquina Perfeita Nos encontramos Na rua 2 Número 625 No coração Do distrito Industrial Bora nessa Traga sua nave E sinta o que é Potência de verdade Automecânica Dantas Onde a paixão Pelo motor Ganha vida Jornal TV Rio Grande Apresentação Arlindo Rossi No distrito Esporte Bem, hoje eu vou dar uma geral Com relação As possíveis Contratações De grandes clubes Brasileiros Para a temporada De 2024 A começar pelo Atlético Mineiro O Galo Tem interesse Em Rodrigo Muniz E também Em Masteriani Ambos são atacantes Tá Este último Foi o artilheiro Do América Mineiro No último campeonato Que se errou No meio da semana Está conversando Tá bom Pelos dados Do Botafogo Do Rio A diretoria Está tentando Contratar Junto ao Flamengo O goleiro Santos Os detalhes Faltam poucos detalhes Para que a transação Seja confirmada Pelos dados Do Corinthians Olha só O Corinthians Assinou um pré-contrato Com Hugo Hugo É lateral Esquerdo Do Goiás Jogou pelo Goiás Aliás O Robert Renan Também Zagueiro É outro Que está Nos planos Do Corinthians Do Corinthians Atualmente O jogador O Robert Renan Está no Zenit Da Rússia A diretoria Do Corinthians Está conversando Com o empresário Buscando um acerto Financeiro Para a vinda Do jogador No Cruzeiro Zé Ivaldo Lembra dele? Ele jogou Na Raposa Em 2022 E ele Estava Esse ano No Atlético Paranaense Ele acertou O retorno Para o Cruzeiro E já está Até treinando Com os outros Jogadores Da equipe Pelos atos Do Flamengo A diretoria Está Trabalhando Com afinco Para a Contratação Do uruguaio De La Cruz De La Cruz Está jogando Pelo River Plate Na Argentina Mas tem O contrato dele Até o ano De 2025 Então o Flamengo Está conversando Com o River Plate Para acertar Uma rescisão Uma multa Contratual Para ter o jogador Na próxima temporada Correto? Pelos atos Do Fluminense A diretoria Negocia Com o zagueiro Antônio Carlos Lembra dele? Ele Atualmente Está no Orlando City O Antônio Carlos Jogou Pelo Corinthians Jogou Pelo Flamengo E também Pelo Palmeiras Tudo isso Ainda Em conversações Pelos atos Do Palmeiras O técnico Abel Ferreira Deu sinais Ontem Ao falar Para a imprensa De que Deve Permanecer No comando técnico Do Verdão Para o ano Que vem Ele deve Se reunir Com a diretoria Na próxima semana Para definir O seu novo Contrato Mas tudo indica Que ele vai mesmo É continuar No campeão brasileiro Aliás Título que ele conseguiu No Amador O destaque Fica para A decisão Do campeonato Amador de futebol Amanhã Aqui em fronteira O secretário de esportes Luiz Fernando Peneis Discutiu Lembra que Afinal Amanhã É sábado Amanhã É sábado A partir das 16h30 No estádio municipal Doutor Maurício Goulart As equipes finalistas O projeto futuro E o nordeste Portões abertos Amanhã A grande decisão Do Amador Municipal De fronteira E todos vocês Sintam-se Convidados Vamos apreciar Essa moçada Boa de bola Ok E assim Nós estamos fechando Essa edição Do nosso Do seu Jornal